Em nome do governo municipal de Solânia, festa bonita Fabinho, eu vou teclado Pra quem tá apaixonado, dia dos namorados, é pra vocês Quando estou em algum lugar, que eu não posso ficar com você Tudo eu faço pra me controlar, vou enlouquecer Fico esperando você me olhar, chamar pra fugir com você Pra um lugar, pra gente se amar, pra gente brincar, se viver Pra um lugar, pra gente se amar, pra gente brincar Se vai curtir o Brasil, eu vou rodar os antigos E eu já sei por que, escutar essa paixão Não sei ser onde tudo começou Esse lado de amor Só sei que ia acontecer Quero saber o que sinto com você Tinha um dever tão bom 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 Quem aí já tomou uma? E quem é que está feliz aqui em Solana? Isso aí, Alex É nessa energia que a gente gosta de ver no show Animação total Felicidade e Governo Municipal de Solana Isso mesmo, Sabino Lembrando que temos camisas e copos A venda no forró Carvalho de palo na mesa de som, tá bom? Vem bater? Tudo certo? Pra fazer mais sucesso pra galera Dá-lhe meu forró Vamos dançar aqui! Nos petais Lourinho e Chata Semelhan e Justino É o petal do Brasil É o forró É o petal do Brasil É o petal do Brasil É o petal do Brasil Vou namorar a história Do meu cavalo coração É o meu melhor amigo E tem o nome do avião Nasceu neste período Um cavalo cheiro e corajoso Onde ele acolhido Um cavalo inteira menos Mas se eu quero guardar, assumir essa inseração E em outra bagunçada, ele era sempre padrão É mago pião, é mago pião Tem um batalho de tempo, mas melhor do processo não É mago pião, é mago pião Tem um batalho de tempo, mas melhor do processo não É mago pião, é mago pião Em outra bagunçada, todo mundo ia pro céu Um batalho de tempo, mas melhor do processo não É mago pião, é mago pião Já falo de mim, mas não é uma sensação Ele é o avião, ele é o avião Já falo de mim, mas não é uma sensação Governado por montar as atingas Vem pensar com o menor Porque sim, já parou de pau Sem mais sucesso, vem, vem, vem Arrindo do meu amor, a nossa tira O povo é o avião Vem pensar com o menor É o avião, ele é o avião Com parte de toda uma sessão Acordarem, filhos, quero barrer É sempre o início da viver Tá de manhã, não é um avião O povo é o avião, o povo é o avião O povo é o avião, o povo é o avião O povo é o avião, o povo é o avião A mancha, a mancha, a mancha Vem pensar com o baial de nós Pra que descer pra depois Isso a gente pode se dar A gente tem o início da viver